Acessórios de cabelo Acessórios não, né? São presilinhas Coisinhas de cabelo da Shen E da Shopee. Vocês gostam? Deixe o like e se inscreve No canal se você gosta de coisinhas Coisinhas de cabelo Tá, minha vida? Porque eu amo, só perceber, né? Tô com medo de tiara aqui Deixe o like e se inscreve, tá bom? Minha vida, se você gosta Tem bastante coisinha pra mostrar pra vocês Bora! Eu não lembro Mais o que era da Shopee e o que era Da Shen, pra te falar a verdade Eu vou tentar lembrar aqui Mas esse eu sou que era da Shen, tá? Que são o quê? Um par de presilinhas Olha só que coisa linda, gente De coraçãozinho verde Gente, é muito fofo Essas coisas Eu adoro, aí eu uso assim Geralmente eu vou pra igreja, né? Com ele Ficando que lugar que eu saio mesmo pra igreja Igreja e shopping Aí eu gosto de colocar assim, ó De colocar assim Pera, deixa eu arrumar direito Eu separo, né? Uma parte aqui Assim Ó E vou, porque eu toco O meu violino Fica nessa parte aqui, né? E aí eu sempre prendo aqui Essa parte de cá E olha como é que fica charmosinho Ai, que fofo Com uma roupa nude Ó Coloco uma saia nude Uma blusinha nude Fica muito bonitinho, gente Eu adoro Ou se não Eu prendo dos dois lados Tipo, faço assim, ó Prendo de um lado E prendo do outro, sabe? Eu aqui tô fazendo rápido De qualquer jeito pra vocês Prendem a tempo Mas eu também gosto de prender assim Cada um de um lado, ó Acho que fica bonitinho também Achei muito fofo Um acabamento muito lindo, ó Parece que ele é de massinha Sabe? Biscuit Parece Parece que é Não lembro os valores Eu vou colocando aí pra vocês, tá? Mas é muito fofinho, né? Aí, esse daqui também foi na Shein É, ó São grampos Grampinhos assim, ó Que lindos também Olha, com pedraria Esse não, as pedras azul Aí tem esse que é na pérola E esse que é assim E veio os três mesmo, ó Desse jeito aqui Também gosto de usar da mesma forma De prender O cabelo assim de lado Pra não me atrapalhar a tocar, né? Aí prende assim, ó E eu gosto desses aqui de aço Que eles prendem muito bem meu cabelo, né? Que eu tenho bastante cabelo E eles prendem bem Fica bem preso, sabe? Não solta Não escorrega Não Esses não Esse de coraçãozinho Até agarra o cabelo, ó Tá vendo? É até chato na hora de tirar Tem que ser com cuidado Com carinho Pra não quebrar o seu cabelo Aí, esse daqui Já não segura tão bem Mas ele é bonito Ele é charmoso Aí tem esses três Eu comprei Acho que se eu não me engano O par É aqui, ó Tá vendo? Porque às vezes eu coloco Dos dois lados, né? Aí tem que ser igual, né? Como vem O kit é só de três Aí eu comprei mais um Pra fazer aí, ó Combinandinho Olha que lindo, gente Olha que lindo Essas pedrarias Esse daqui Eu também não me lembro Onde que foi Será que foi na Shopee? Gente, não me lembro Mas eu vou escrever aí Pra vocês poderem saber Ó Também vem só três Aí eu comprei mais um Pra fazer Combinandinho Eu acho que isso daqui Foi na Shopee Eu acho que foi na Shopee Ó Fazer combinandinhos Eles são bem mais simplinhos Mas eu gostei Porque eles são em grampos Ele prende muito bem Ó Deixa eu tirar do plástico Que eu vou fazer melhor Ai, Sully Você ama essas coisas? Amo, gente Amo Amo Dá pra fazer vários Penteados bonitinhos Olha só que fofura Aí tem esse E esse daqui também Se eu for colocar de um lado Ter par Pra colocar no outro Olha só Lindo, né? Eu acho que esse daqui Foi na Shopee Se eu não me engano Loja da China Tá? Olha só que lindo Dei vários Só que esse não vem par É um só de cada E eu comprei um só Ó Vem assim, tá vendo? Esse de patinho Esse com strass Esse também é um pinguinho de strass Esse daqui de pérola Que eu achei coisa mais linda Esse de coração Esse da florzinha Que eu achei lindo de morrer Achei lindo demais essa florzinha Olha só Também pra fazer penteadinhos Rápidos Mas eu gosto desses grampos Porque eles agarram muito bem No cabelo, né? Então eu adoro Nossa, eu amei demais Esse, gente Muito fofo E eu comprei também na Shopee Essas piranhas, ó Piranhas Comprei duas, ó Pra também fazer penteadinhas Não tô sem nenhuma ideia Agora de penteado Só falar a verdade Porque eu tô muito cansada Mas piranha, você sabe Ainda pra fazer várias coisas, né? Piranha é piranha Ó E essa daqui Ela é bem firme, ó Eu acho que ela é de De alumínio mesmo Dá pra fazer penteadinhos rápidos Ele segura muito bem também o cabelo Agarra muito bem Muito bem mesmo Gostei Bem forte, sabe? Ele é bem firme Ou também colocar aqui de lado Fica bonitinho também Colocando de ladinho assim Segura muito bem Nossa, gente, ele segura bem Eu achava que ele era de plástico Mas ele não é não Ele é de ferrinho E ele agarra muito bem Sabe o cabelo? Ó, ele é duro Ai, eu adorei esse Eu vou usar bastante, hein? Acho que eu vou até deixar um dele Desse aqui no meu violino Porque eu sempre preciso, né? Pra poder amarrar meu cabelo Às vezes meu cabelo atrapalha Olha Lindo, gente Lindo E forte, sabe? Porque eu tenho muito cabelo Vocês sabem, né? Eu preciso de coisa assim, ó Que fica firme Na minha cabeça Gente, eu achei tudo lindo Ah, tá Tem esse brinquinho aqui Que eu comprei na Shopee Aí eu tive que comprar o par, né? Porque só vinha dois Aí eu comprei mais dois Pra fazer nas duas orelhas Só que um veio faltando, olha Ai, é tão bonitinho, ó É uma borboletinha É triste quando chegou Veio só um de um lado Aí o outro veio os dois, né? Ó É uma borboletinha, tá vendo? Olha que bonitinho Que você coloca aqui na orelha, ó Eu tava achando que ele era Brinco de brinco De colocar assim, ó Assim Eu achava que era isso Mas ele não é Ele é um piercing, ó Ele é de por assim, ó Ai, meu Deus Tô me machucando aqui Ó Eu acho que ele é de por assim Cadê o? Tô colocando tudo errado, gente Gente, não tô sabendo colocar, não Eu vou deixar a foto da moça aí Que eu A moça que foi modelo Lá na Shopee Mostrando como que ela tava usando Mas eu não tô conseguindo colocar Não tô conseguindo colocar aí Mas é muito fofinho, né, gente? As borboletinhas Pena que veio faltando o outro Ai, fiquei chateada Postei lá Escrevi nos comentários Que veio faltando Mandei foto, vídeo Uma pena, né, amigas? Mas, ó Todas as comprinhas aqui Todas foi na loja da China Tá? Nenhuma foi na loja brasileira Todas as brisilhinhas Foi da Shein Da Shopee Loja da China Eu tô muito encantada Eu amei tudo Porque eu gosto demais Dessas coisinhas de cabelo Eu tenho bastante cabelo Mas eu gosto de ter meu cabelo solto Porém, pra eu tocar Me atrapalha demais, né? Então tem sempre que tá usando Esses negocinhos assim Pra prender o meu cabelo Comentem se vocês gostaram Qual que vocês mais gostaram Dessas brisilhinhas Olha, eu amei esse kit aqui Achei muito lindo, gente Vai me ajudar muito Comenta qual você gostou Tá bom, minha vida Vai no meu Instagram Pra gente conversar mais por lá Vou postar umas fotinhos dele É um videozinho, né? Mostrando todos bem de pertinho Então vamos lá Deixa um coraçãozinho No último vídeo Na última foto E a gente se encontra No próximo vídeo Sim, senhora Te espero aqui Tá bom? Beijão E até lá Tchau Tchau Tchau